Reconquistar o respeito dos Estados Unidos, reconquistar o respeito da China, da Rússia, da Alemanha, da França, da Argentina, do Chile, do México, ou seja, o Brasil sempre foi um país adorado e respeitado. Hoje, esse genocida que está lá, ninguém quer vir aqui e ninguém quer recebê-lo, porque ele é do mal, ele não é do bem, ele é uma pessoa que não pensa nada do bem, é só pensar do mal. Eu não pensei que eu me ofendo quando ele me chama de presidiário, eu sou o único cara, eu sou o único cara que sou condenado, porque sou inocente, eu sou o único cara que sou condenado.